O que é urgente fazer para que não se confirme esta situação? Bem, muito bom dia a todos do Fórum do TSS e assim também, Manoel Cássio, muito obrigado pelo seu convite. De facto, nós estamos naquele cenário que nós já há vários meses vemos vindo a alertar, que é um cenário de pré-caos no SNS. De facto, toda a situação demográfica dos médicos já apontava para isso. Nós temos que ver que 1 em 4 médicos têm mais de 60 anos e que 5 médicos vão reformar até 2030. Já tínhamos alertado para isso e tínhamos alertado também para a falsidade do diálogo que o Sr. Ministro da Saúde dizia que vinha a ter com os sindicatos e com as federações de médicos, que foi um diálogo para inglês ver, só para marcar agenda. Durante 16 meses foi até um diálogo que herdou da anterior Ministra da Saúde e que, segundo os sindicatos e as federações, não progredia. E, portanto, foi uma falsidade este diálogo que se tentou andar a fazer com a classe médica. E, chegado a este momento, houve uma decisão unilateral do Ministério da Saúde e está a haver o confrontamento da classe médica com entrega de cartas de não fazer mais, portanto, de recusa de mais horas extraordinárias, cartas de demissão, como temos vindo a assistir também, por exemplo, no Bloco de Partes de Santa Maria, que fechou para obras contra a vontade dos profissionais de serem mudados para outro hospital e que isso também já precipitou algumas demissões. E, portanto, o que é que há a fazer agora? O que há a fazer agora era aquilo que devia ter sido feito antes, Manoel Alcácio, para responder à sua pergunta. É atender as justas reivindicações da classe médica, mas não só da classe médica, dos enfermeiros, que também estão em greve, dos farmacêuticos, que também estão em greve, dos técnicos diagnósticos, que também estão em greve, e até dos auxiliares da alção médica, que também entregam as coisas de responsabilidade. Veja-se o ponto em que nós chegámos. Por isso, nós hoje também entregámos aqui, na Assembleia da República, e o debate está ainda a decorrer, eu saio um pouco para falar aqui consigo, Manoel Alcácio e com os ouvintes do Fórum TSS, nós entregámos aqui neste debate dois projetos de lei, um projeto de lei e um projeto de resolução, que, na nosso entender, são absolutamente essenciais para poder trazer soluções ao SCN. O primeiro é que as pessoas que estão em listas de espera para além dos tempos máximos de resposta garantidos possam ser referenciadas para o atendimento no setor privado ou no setor social. E, portanto, eu quero lembrar que existem hospitais em Portugal cujos tempos de espera são de 600 dias, de 800 dias, há milhares de pessoas em listas de espera que estão à espera dos seus tratamentos, que veem a sua situação não resolvida, e, portanto, para essas pessoas tem que haver uma solução, e se essa solução está no privado ou no público, nós temos que, no privado ou no social, nós temos que garantir que elas possam ter essas soluções, muitas vezes até com menos gasto para o Estado. E o outro projeto de resolução que nós apresentamos é para aumentar a eficácia, a eficiência e a produtividade do SNS, particularmente nas regiões e nas zonas mais carenciadas, carenciadas, obviamente, de pessoal médico e de pessoal de enfermagem. E estas zonas mais carenciadas muitas vezes até são no centro das cidades, aqui em Lisboa, onde eu estou agora, é uma zona altamente carenciada, nomeadamente nas unidades de saúde primária, por exemplo, hoje, à 20h da tarde, vai haver um abraço solidário ao Centro de Saúde de Marisila, exatamente porque também estão sem médicos. Portanto, estamos num lama saldo, que é o SNS em Portugal e a saúde das pessoas, as pessoas sentem, a voz da rua sente que está muito preocupada e nós temos que ir ao concreto da sociedade captando o senso comum e ouvindo o que está na rua. E eu só queria partilhar aqui convosco um e-mail que recebi ainda ontem de um senhor de Braga, de 49 anos, a quem foi, a que ele diz que depois de partir a coluna vertebral foi informado que tinha osteoporose muito avançada, iniciou o tratamento no Hospital de Braga em outubro de 2022, este ano todo a fazer vários exames e agora no Hospital de Braga foi informado que só tem uma consulta para 2025. Diz ele, não estou a brincar, é mesmo 2025. Fiz exames para quê? E agora o que faço? Fico dois anos sem nada, a correr o risco de ficar paraplégico. Esta pessoa de 49 anos não tem direito, pagando os impostos e sendo português, não tem direito a ter uma solução para este seu gravíssimo problema. E, portanto, nós temos que atender não só aos números, às estatísticas, mas temos que atender também à voz das pessoas reais que nos enviam para o Correio do Cidadão aqui na Assembleia da República estes lamentos. Eu tenho a certeza que o senhor Ministro da Saúde também receberá estas comunicações no seu Ministério e nisto não pode ser ignorado. Manuela Cássio. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Fica a levar a posição do Chega sobre o que é urgente fazer para não se chegar ao ponto de termos a ruptura nas urgências hospitalares.